O Foguinho finalizou! O Duco, o pé esquerdo, fez mais uma defesa! Aí o Pato tem oportunidade! Veio o passe no meio! A finalização pra fora! Essa bola passou! Lindo o passe do Barão no meio! Bruno! Boa defesa! O Véio recebeu! Tem uma nova oportunidade! O Pato, o Bruno de novo! Tá o Tabaté! Errou na saída! Cabrião vai receber o Bateu! O Bruno! É! Conta outra, né? O Pato agora se arriscando um pouquinho com o Dudu! Olha o Cabrião! O passe no meio! Teve o desvio! Mais uma vez o Dudu tem espaço! Ele pode chutar! Deu o passe pro Ian! De frente pro gol! Essa bola vai pro meio! Tiro! Ainda nada! O Unis tá bom! Último terço que tá ruim! A jogada perdeu a bola! Agora tem a oportunidade! O Foguinho! De frente pro Dudu! Ele pode bater! Dudu! Ganhou! Então o jogador do Pato salvou, hein? Essa bola é no gol! Veio a finalização do Dudu! Soltou o goleiro! Olha o Sobrão! Gol! O Dedezinho! É do Taubaté! Vem o pé de um jogador ali do Taubaté que tem a chance do segundo! Gol! É do Taubaté! É de Luiz Fernando! É do Pato! Porém, olha aí! O Sinoê jogou a bola pro gol! O Sinoê é do Pato!